Música Olá, bom dia! Pegue agora o seu café ou o seu chimarrão e vem comigo que está começando o programa Caminhos do Oeste. Olha só o que você confere hoje. O projeto Encontros e Caminhos na cidade de Itaipulândia. Isso mesmo, por aqui mais de 500 alunos participaram das atividades do Encontros e Caminhos. Até uma cisterna foi construída aqui e a gente conta tudo pra você aqui no programa. Música Em Medianeira, um projeto que busca evitar que pessoas de cabelo enrolado sofrem bullying. Diretamente de Medianeira, a gente vai falar do projeto Origens de um Grito Negro. Projeto de muita responsabilidade que tem salvado a vida de muitas jovens da depressão. Música Tudo o que aconteceu no dia de campo do Colégio Agrícola aqui de Foz do Iguaçu. Música No quadro Sabores do Oeste, uma receita de bolacha de nata. Gostou? Então fique com a gente, pois o programa está no ar. Música Por meio do projeto Encontros e Caminhos, a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente de Itaipulândia, juntamente com outras secretarias e entidades, promoveram a semana em busca da sustentabilidade. Para isso, foram feitas oficinas para conscientizar sobre o assunto. Você já pensou em cultivar a própria hortaliça em casa ou produzir o próprio sabão com o óleo de cozinha que sobrou? Foi pensando nisso que no município de Itaipulândia, durante uma semana, os pequenos tiveram a oportunidade de levar para casa esse conhecimento. Hoje nós ensinamos as crianças, os alunos a realizarem o inseticida natural, que esse inseticida natural é utilizado como repelente, na verdade, para não deixar os insetos que são atraídos pelas hortas, então afastar os insetos das hortaliças. Também foi ensinado a irrigação por capilaridade, que é um sistema legal, funcional de hortas que a gente faz. Com os olhos atentos a todas as explicações, os alunos participaram de rodadas de 10 minutos em cada mesa, podendo tirar as dúvidas e compartilhar conhecimentos que farão a diferença no futuro. É importante, porque é o futuro, hoje são esses alunos, esses alunos vão estar o futuro e a gente tem que pensar no planeta mais sustentável, um planeta com menos utilização, uma utilização consciente de agrotóxicos, então é interessante para eles, para já começar a conscientizar essas crianças para o futuro. Depois de tanto ensinamento, nós fomos para o Colégio Estadual Costa e Silva, onde o Encontros e Caminhos também marcou presença. A gente vem organizando essas atividades, juntamente com o Departamento de Meio Ambiente e outras secretarias envolvidas do município, EMATER, Biolabore e Taipu, Conselho do Município de Lindeiros, então para a gente estar executando várias atividades, ações ambientais, dentro delas tem construção de cisterna, recuperação do nascentes, hortas comunitárias, entre outras atividades. Essa semana a gente está construindo aqui no local, que é o Colégio Costa e Silva, a cisterna, juntamente com turmas dos oitavos e nonos anos. A cisterna, construída pelos alunos em parceria com a Prefeitura, contou com a ajuda de grandes parceiros, que estavam ali atentos a todas as ações das crianças. É uma experiência bem gratificante, que a gente consegue envolver as crianças, envolver a comunidade numa construção de uma alternativa para a captação de água, que é uma construção que é muito difundida no norte, no nordeste do Brasil e que ainda é pouco usada aqui no sul. É uma técnica muito simples de ser construída, tanto que a gente pode ver que as próprias crianças estão fazendo com as próprias mãos. É uma técnica muito barata, é uma alternativa muito bacana realmente de obtenção dessa, de captação de água de chuva. Esse projeto realizado no colégio vai usar a água da chuva para regar a horta e também para lavar as calçadas, gerando economia e auxiliando na sustentabilidade. Projetos como esses, as escolas devem sempre abrir suas portas. Essas parcerias, elas são importantíssimas para que a aprendizagem do aluno, ela saia do papel e ela vá para a prática. E, consequentemente, eu acredito que com a aprendizagem dos alunos, as famílias entram também entendendo melhor esse processo de aprendizagem e, principalmente, nesse momento que nós vivemos, a conservação do nosso meio ambiente. Além do entusiasmo dos adultos, os pequenos que participaram também estavam animados com a construção. Eu acho muito legal que vai trazer um benefício para o colégio. Agora também a gente está fazendo os desenhos para pintar ali. Eu estou achando bem divertido. Esse modelo de cisterna que está sendo construído aqui no colégio tem capacidade para armazenar até 7.500 litros de água da chuva. A gente vai fazer a nossa parte também. Quem vai me ajudar dando uma mãozinha é o Alisson. Tudo bem, Alisson? Vamos lá fazer a nossa parte? A nossa palavra-chave é gratidão, agradecer a todos os envolvidos. Nós, quanto escola, abrimos as portas. É isso aí. E além desses projetos, é muito importante ter essa consciência dentro de casa também. Separar o lixo corretamente, fazer o reaproveitamento do que for possível, com certeza faz toda a diferença para o nosso planeta, não é verdade? Agora você vai conhecer um projeto chamado Origens, um grito negro, que acontece na cidade de Medianeira. A ação é feita por uma cabeleireira em conjunto com professores, psicólogos e a comunidade. A intenção é ajudar jovens que sofrem bullying pelo fato de terem cabelo cacheado. É de dentro desse pequeno salão de beleza que grandes mudanças aconteceram. Mudanças na vida de meninas e mulheres que tinham o espelho como inimigo. Vânia, que é cabeleireira há mais de 20 anos, escutava muitas histórias de mulheres que sofriam perseguições devido à aparência. E assim, ela resolveu ir além dessas paredes e resgatar o valor à vida de cada uma. Uma adolescente de apenas 12 anos, ela gosta do cabelo, ela não tem problema nenhum em aceitação, enfim, mas o cabelo dela na escola foi até a do fogo. E ela chegou a mim, eu tive que cortar o cabelo e cuidar do cabelo dela, né? Então, foi algo que me marcou muito, né? E outra foi uma senhora, uma cliente minha, que hoje ela tem 45, 42 anos. E ela fazia 40 anos, ela nunca tinha ido num restaurante, porque ela não se sentia parte daquele contexto. Para começar, Vânia contou com uma professora da escola estadual, que se tornou madrinha do projeto. Cleo percebia que o desempenho escolar das alunas caía, pois não havia interesse de ir à escola, ouvir dos colegas comentários sobre o cabelo, chamado de feio. Então, isso é coisa da Vânia, né? Eu perguntei para ela, como assim, Vânia? Projeto Origens, um grito negro. Caramba, aí ela me falou que é em função do meu trabalho, que eu sou professora, em função da forma como eu trabalho na escola. Então, ela achou que eu deveria participar do projeto, e para mim é uma honra. Já são dois anos, e por aqui já passaram mais de 30 mulheres, vindas das escolas, semeis, ONGs, casas protetoras e casas de refugiadas. Dessas, 12 fizeram parte do calendário, montado pela Vânia, para valorizar o eu de cada uma. Todo o tratamento, durante e depois, é uma parceria do salão com reivendedores dos produtos especializados para cachos. Então, eu gostaria, sim, que esse projeto fosse maior, que ele fosse abraçado por mais profissionais da beleza. Origens, um grito negro, em dois anos, vem lutando para que esse projeto jamais seja confundido com uma simples transformação de antes e depois. As histórias que passam por aqui são histórias ligadas à depressão e ao suicídio. Jovens que não se aceitavam. Me fez reviver a mulher que eu sou. Quando eu levantei a cabeça na frente do espelho, eu não acreditei no meu cabelo. Saí daqui, me sentindo a diva, né? O ícone, o ícone da minha cidade. Meu cabelo andava sempre amarrado, porque eu tinha vergonha de soltar ele. E também porque ele ficava muito, tipo, muito grande, assim, daí eu tinha vergonha. Pensava que as pessoas iam zoar de mim, do meu cabelo. O meu cabelo agora eu vim feliz com ele na escola, também em casa também. Depois que eu vim aqui, eu sou muito feliz, porque eu sei que eu ajudei muitas, muitas a se assumir. Viu que através de mim é capaz de se sentir bonita, de se sentir mulher, né? Hoje não, hoje... Hoje eu sou eu! E depois do intervalo eu volto com mais Caminhos do Oeste. Não saia daí que é rapidinho. Música 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 Música